MÚSICA Que é coisa de vir o papai Falou papai Pusão Pusão Prepar e o meu coração Pusão 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 E nãome a partida, deixe a mão deblingar a proteção Quem já iverem já deu uma questão! 1 essa bandos nestes 27 do rosto O que é o valor de agora? Pra meu sorriso É-me, pra mim, verão Os olhos da porta da senhora De para a nossa entrega A senhora é a senhora O que é o valor de agora? O que é a nossa situação? Entre o dia, o que é o que é? O que é o meu poder? A reivindicação A senhora é a senhora Se não for aí Viva de volta a bandeira, nessa vida feira Quero celebrar, nessa vida feira Quero celebrar, que me fez o seu pai Viver de você, mais um super-hóis Viva de você, só a gente faz Viva de você, meu Deus, que me desce 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 Eu acredito nessa molecada Vida da bola pra pониçando Eu tô preso pra vindo Vai minas foram, mas eu só te junge Eu vou pensar nessa mocão E doutor onde é progredimento Aencia de esperades Enquanto é isso que vem sollen 보면 Quando vai poder Venda da bola pra pärenção E doutor Obrigado.